E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meus amigos. E a gente está hoje aqui para fazer sobre o meme aí que foi assim, rapidamente explodiu no mundo inteiro, começando dos gringos, mas já chegou no Brasil, que é o LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder. Que é o meme que consiste basicamente você postar quatro fotos, eu vou ter a origem dele aqui, tem a origem dele aqui. Você posta quatro fotos, como seria em cada plataforma de rede social. A graça é isso, como as pessoas se portam diferente em cada tipo de rede social de fotos, tá? Mas antes de começar, eu queria lembrar para vocês, galera, eu estou fazendo todo dia live lá na Twitch. Eu quero agradecer muito pelo vídeo do Big Brother, bombou, vocês adoraram, obrigado. A gente fez live do Big Brother na quinta, fez no domingo e vamos fazer amanhã, que é o dia da eliminação. É um teste que eu estou fazendo, a gente vai na live, a gente zoa, brinca e tal, o negócio é se divertir. Então se você quiser assistir nossas lives todo dia, o link está aqui embaixo na descrição da Twitch. Então olha só, esse meme, galera, a origem dele é a Dolly Parton. Sabe o que é Dolly Parton? Nunca nem vi. Dolly Parton é uma cantora e autora de, compositora de música, famosíssima dos Estados Unidos, assim, bizarro como que é essa mulher famosa lá. E ela, postou, ela foi a primeira a postar isso, ela, sei lá, de onde que ela estourou essa ideia, ela postou essa montagem aí. LinkedIn, Facebook, Instagram e Tinder. Ela tem 2.8 milhões de seguidores no Instagram e teve quase 1 milhão de likes. E aí ela postou, ó, LinkedIn é aquele site corporativo, business, se você quer ir mandar o seu currículo, fazer aí aquela sua dinâmica de grupo de entrevista de emprego. E aí, como? Socialzinho, pá, não sei o que. Facebook sempre é uma coisa mais família, mais de casa, né, e tal. Aí, com o ugly suéter de Natal. No Instagram, foto com filtro, pá, não sei o que. E o Tinder, é claro, foto sensualizando. É essa que é a base desse meme. E aí, a gente vai ver aí, vários famosos postaram esse negócio assim, o troço explodiu. Tá bombando! A gente teve, por exemplo, esse aqui do Jonas Brothers. LinkedIn, todo mundo de terno. Twitter, postaram errado! É Facebook, mas tudo bem. Twitter, não, Twitter é diferente também, aí tá vendo? Quebrou o meme, mas tudo bem. Postaram aí, aí o Instagram é o troço e o Tinder, eles, né, nessa posição aí. Como é que foi que foi dizendo a merda dessa? A conta oficial do Friends também postou, como se fosse a Rachel. Aí botou a Rachel no LinkedIn, de terno, Facebook, com o Ross, namorada, não sei o que. O Instagram, essa foto aqui é do episódio que ela é a madrinha de casamento, né? E o Tinder é quando ela se veste de princesa Léa, que o Ross pediu e tal. Aí a Ellen DeGeneres também, que tem poucos seguidores, só 82 milhões. Porra! Postou aí, ó, LinkedIn, corporativo e tal, sério, Instagram, com os amigos e tal, Facebook, com a família, os cachorros e a esposa. E no Tinder, a Ellen DeGeneres é muito engraçada, eu gosto muito dela. Inclusive, ela que faz a voz da Dory no Procurando Nemo. E, se eu não me engano, essa aqui talvez tenha sido a foto dos famosos que mais teve like, que foi do Mark Ruffalo, que teve 1.270 milhões de likes. Porra! O LinkedIn, ele lendo o livro, ali, pá, sério, Facebook, paz e amor, Instagram, com os amigos, aí também apela, né? Tá ali o Thor, o Capitão América e o Tony Stark, né? Complicado. E o Tinder, né? Esse aqui é do Vingadores, que não tem o segundo Vingadores da Era de Ultron, quando ele tá na casa do Gavião Arqueiro, talvez seja. O Smith também, tá aí, ó. Também teve quantos likes do... Não? Ih, o Smith teve mais likes, 2.300 milhões, meu Deus. Tá aí o LinkedIn. Business, falando aqui, resolvendo reuniões e tal. Facebook, família, Natal, Instagram, foto de como. Né? Preparado. E o Tinder, sou gostoso. Porque o Smith era, no caso, né? Muito viado. A Netflix postou uma que foi muito boa também, que teve 400 mil likes. Grande vilão da segunda temporada. Aí tá aí o LinkedIn, normal. Tinder, ele... Na série sensualiza também. Twitter, puto, brigando, claro. E na vida real, eles mudaram um pouco isso aqui. Na vida real, o Demogorgon. Pois é. Aí a gente teve também o do Mark Hamill, que ficou muito bom. Mark Hamill é um ator que faz o Luke, né? Luke Skywalker. Ele postou o LinkedIn, a foto dele sério. Facebook, com a família, no caso, né? Depois, Instagram, todo sério. E o Tinder é o melhor, que é o Luke lá atrás, com roupa do Luke Skywalker sensualizando. Excelente. E aí não demorou muito pra galera fazer meme com isso. Tipo assim, vamos pegar algum personagem aqui e vamos fazer isso também. Aí olha, esse aqui é o melhor de todos pra mim, que é o do Seu Madruga, né? Seu Madruga é maravilhoso. LinkedIn, ele aí, o Seu Madruga é de terno, poucas vezes foi visto. Facebook, com a Chiquinha, família e tal. Instagram, hora da festa. Aí o Tinder. Olha o Seu Madruga é maravilhoso. Olha o Seu Madruga sensualizando. Isso aqui é um episódio de Acapulco. Famoso episódio. Famoso, incrível. Aí a gente teve um aqui do Darth Vader também. Vocês já viram o meme do Darth Vader que tem? Que são várias fotos, são nove fotos. E assim, a mesma cara do Darth Vader em todas, até porque ele não tem cara, ele só tem máscara. E tá escrito sempre, tipo, feliz, triste, com raiva, não sei o que. É mais ou menos isso aqui. Aí tá aqui, LinkedIn, ele, a fórmula normal dele. Facebook com a espada, Instagram dentro da cápsula que ele fica se recuperando. E o Tinder é o ator, né? Quando ainda não era o Darth Vader. Fizeram também do Death Stranding, né? Que ficou maneiro, que é o Sam, Death Stranding. Aí LinkedIn, ele, totalmente a roupa do trabalho dele, tudo completar. O Facebook, tomando uns goró. Na verdade é o Monster. O Instagram, com um amigo ali. É isso, pode variar um pouco, e o Tinder, a cara dele sensualizando, pois é. Olha esse do... Esse demônio é maneiro também. LinkedIn tá ali, o Matt Murdock, com a roupa e tal. Facebook, ele com a roupa original. Instagram, já totalmente preparado, sua roupa de demônio dor. E o Tinder, pode ir com o Kinecolia do Playboy. Muito bom. Marcos Castro também postou o dele. Sempre faz isso. LinkedIn, a cara séria. Aí, né? Trabalho, business. Facebook aí, tá tranquilo. Instagram, tentando fazer algo que normalmente não quer ser a tia 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 tia. Tem um tapão da esposa dele, né? Porque, né? Casado com filho. Bom, galera, é mais ou menos isso. É, são infinitas as montagens que estão sendo feitas com isso aí nos últimos dias. E vai continuar por algum tempo. Mas, assim, é um meme feito por americanos que veio pro Brasil também. O que não é muito comum. Né? Normalmente a gente que inventa os memes. Mas é divertido, legal. É bom quando tem uma coisa dessa sem ninguém se matando na internet, né? Às vezes é bom. Então é isso, galera. Não esqueça de seguir aqui o canal. Não esqueça de se inscrever, comentar e seguir lá na Twitch. O link tá na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Tchau.